Olá Paulo, boa tarde para você e para todos que acompanham o programa Balanço Geral. Estamos aqui diretamente do centro de Presidente Duda para mais uma vez acompanhar a movimentação aqui em frente à Caixa Econômica. Como todos sabem, a cidade vive aí um decreto, decreto que proíbe a abertura de algumas lojas, mas a aglomeração sempre está aqui de frente à Caixa. O que a gente observa é que desde ontem a Prefeitura pediu para que fosse instalado, ou melhor, instalou algumas tendas de proteção. Agora o pessoal está mais cômodo, estão na sombra e a gente observa uma melhor organização em relação aos outros dias. Uma cena bem comum aqui, desde ontem que a gente observa, é o gerente da Caixa. Ele fica no meio das pessoas lá, organizando, conversando, explicando quem tem direito ou não ao auxílio, quem pode entrar ou não na agência. Outro fato novo é ali na entrada. Eles colocam segurança para que as pessoas que estão em busca de auxílio emergencial entrem e vão para o segundo andar. Quem vem fazer saques pode ser atendido aqui no primeiro andar e entrar normalmente, sempre tendo aquele controle de entrada. A gente agora há pouco conversou também em off com o promotor Josualdo. Ele falou que vem adotando as medidas restritivas juntamente com a Prefeitura Municipal de Presidente Dutra e caso elas não sejam atendidas, ele vai ter que endurecer, sentar com o pessoal da Prefeitura, do comércio, e vai ter que endurecer as medidas. Se os comerciantes continuarem, como a gente pode observar, burlando a lei, tentando agir de alguma forma, eles vão adotar medidas mais rígidas. Mais uma vez, queria que o Israel pudesse mostrar as imagens da gigantesca fila que vai praticamente até a Igreja Matrix e vem aqui até a agência da Caixa Econômica. Essas informações diretamente do Centro de Presidente Dutra. A gente espera que as coisas melhorem e a gente segue com você aí direto dos estúdios do Balanço. A gente espera que as coisas melhorem e a gente segue com você aí direto dos estúdios do Balanço.